Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje vai ser um programa sensacional com boa música. Temos aqui uma grande convidada. Daqui a pouco eu revelo a nossa convidada de hoje, também junto com o músico. Vou cantar junto, vamos fazer um dueto ou um duelo aqui que eu vou desafiar um pouco. Aqui antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está essa movimentação pelo Brasil afora? Pois é, André. Cheio de alegria, cheio de expectativa. Esses 25 anos da Boas Novas, muita história, muitas realizações. E uma coisa que eu estava lembrando, quando aqui ainda há pouco em off você comentou sobre a questão do Jesus Sate, eu lembrei o seguinte, além do investimento altíssimo que a Boas Novas fez na época, lá por volta de 1996, eu acho que duas horas de transmissão naquela época era em torno de 300 mil reais. Olha só a importância que tinha e continua tendo para a Igreja do Senhor, cada vida, cada alma alcançada. E além disso, está até nos registros aqui da história da Boas Novas, do livro Luz de Câmara Milagre, que a gente queria dar para o semeador, nosso telespectador, que nesse desafio aí vai ofertar a partir de 50 reais uma oferta de amor, de fé para Boas Novas. Também acredito que foi a primeira emissora do norte do Brasil que fez essa transmissão para todo o Brasil, né? A Boas Novas ainda teve esse pioneirismo ainda na época, então são histórias maravilhosas, não é verdade? São histórias de fé, tudo isso para alcançar vidas, para levar Boas Novas aos lares brasileiros. Por isso que a gente agradece a oportunidade, André, que você nos dá aqui no Boas Novas no ar, para poder lembrar da importância do semeador, a importância de continuarmos ofertando nessa obra de fé. A gente aguarda aqui o pessoal ligar e participar. Eu estava lembrando dessas histórias que estão até no livro que você está segurando aí. lembra, a Boas Novas quando iniciou, ela iniciou, enfim, foi adquirida a RBN, que era a Rede Brasil Norte e era uma afiliada da TV Manchete, extinta TV Manchete na época. Naquela época quem transmitia as festas de carnaval era a TV Manchete, não era a Rede Globo como é hoje. E eu lembro que a Boas Novas era afiliada, entrou nisso e ainda tinha aquela programação, né? As novelas de Ana Raia e Zé Trovão, que as novelas que existiam lá, junto com a programação da Boas Novas, era uma coisa um pouco... as pessoas não entendiam muito bem porque a gente podia só cobrir parte da programação e não toda a programação porque éramos afiliados de uma rede nacional e não tínhamos programação de fato para fazer nada 24 horas. Aí eu lembro que quando entrou o carnaval, no meio, tipo assim, olha, a gente tem um limite, novela até pode. Quando entrou, a gente tirou do ar e não passou, pastor Ronaldo, e fomos multados, autuados, e depois disso a gente perdeu o direito de ser afiliado dessa rede e aí a gente teve que entrar em... assim, fazer o Jesus Sátio para formar uma rede... 24 horas. Assim, foi um negócio, mas está tudo no livro, gente. Histórias maravilhosas que você quiser conhecer, é só dar uma oferta que nós vamos enviar para você, pastor Ronaldo. Muito obrigado, tá bom? Ok. Pela sua participação e antes de eu ir para o intervalo e apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te fazer um convite. No dia 4 de março, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, que está na histórico templo do Campo de São Cristóvão 338 da Assembleia de Deus. Deus nos deu um novo momento e eu estarei como pastor de uma igreja local pela primeira vez nessa igreja, Campo de São Cristóvão 338, uma igreja muito histórica, lá no Centro de Convenções da Assembleia de Deus e vamos ter nosso primeiro culto no dia 4 de março, às 10 horas da manhã, ok? Os nossos cultos serão na parte da manhã. 10 horas da manhã você pode chegar, que você vai ter um grande culto e você é o meu convidado. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Tenho uma alegria de receber hoje para bater um papo, para a gente conversar aqui sobre a vida e cantar muito a cantora Roberta Lima. Roberta, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Está bem acompanhado também do músico Jota Massu. Jota, obrigado também pela sua presença aqui, queridão. Depois a gente fala sobre o sobrenome dele também, que eu gostei. Roberta, obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Você teve, a gente falando de música e às vezes música vem no berço ou de berço ou de família, a sua veio mesmo e veio para todo mundo. Todo mundo está no sangue a música, né? Sim. A minha família é uma família muito musical, né? Eu, desde os quatro anos de idade, assistia meu pai, tipo assim, ele tocando igual aqui o Jota aqui sentado e eu aqui embaixo dele só ouvindo o que ele cantava. Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente, né? Então, isso... E família cristã, a gente pensa que não, mas igreja, ela agrega muito nessa coisa de musicalidade, né? Todo mundo que cresce na igreja, principalmente, sempre tem um viés para a música, ou cantando ou tocando, né? Absolutamente. Acho que a igreja é a grande formadora de músicos do Brasil. Com certeza, com certeza. Eu digo para as pessoas que às vezes me perguntam, muita gente pergunta, né? Apesar de, depois, quando me formei segundo grau, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer e para o que você vai ser? E aí, até que me falaram sobre estudar música. Você vai estudar música, por que você já não aproveita, né? Então, eu fui para o Vila Lobos, estudei. Então, adquiri conhecimento, né? Mas eu falo que a prática mesmo, a gente tem, é na igreja, né? É nesse ambiente musical que você está cercado e a igreja é uma grande colaboradora. Posso dizer que é uma das principais colaborações que a gente tem para a prática. Porque o que faz a pessoa ser um bom cantante é a prática dela, porque ali ela vai se aperfeiçoando, desenvolvendo o seu talento. Essa sua busca de estudar a música, ela veio depois de alguma situação mesmo de carreira musical ou antes? Ela foi para a igreja, você se preparou e quando chegou, lançou o CD? Não, não. Ou ela veio depois? Não, veio depois. Um aperfeiçoamento do cantão. Isso, por quê? Porque a gente, eu entrei, meu caso assim, na música, profissionalmente falando, André, foi muito assim, cedo, bem precoce. Quantos anos? Eu com 15 anos, eu já estava entrando dentro de estúdio. A minha irmã foi antes de mim, inclusive. Aos 13 anos, ela entrou na banda Remagirê, eu na banda Rema, antes de ser Remagirê. Então, assim, foi muito cedo. Então, a gente teve que, na verdade, apanhar muito antes, de repente, um trabalho que poderia ter sido poupado, né? Se nós já estivéssemos com conhecimento. Mas o conhecimento foi bom, porque eu queria, tipo assim, ah, mas que nota que eu dou? Que notinha é essa? E como que chega lá? É, como é que eu vou fazer, como é aquilo? E aí, eu queria, não. Então, realmente, eu costumo dizer que a música... Muita gente canta, canta bem até, tem boa voz. Mas quando você vai estudar música, fala, eu era analfabeto musical. Tem muita teoria por trás do canto em si, não tem? Exato. A pessoa vê que, tipo assim, a gente, ah, canto, mas você te dá uma consciência, você poder estudar, que fala assim, ah, então é por isso que isso acontece dessa forma. Então, eu aconselho, não o que vai te dar, vai fazer a pessoa cantar. Eu falo assim, ah, a teoria musical, o estudo da música, não quer dizer que você vai chegar lá analfabeto, como você falou, e sair um Luciano Pavarotti, vamos dizer assim. Não é exatamente isso. Ah, então desiste, então. Eu pensei que isso ia acontecer comigo um dia, mas não dá, não. Não, pode... Tem que nascer um pouquinho com o dom já. Você tem que ter, tem que ter habilidade já e você vai apenas aperfeiçoando. Você começou na banda Rima. Foi, foi meu primeiro convite para... Com de 18 anos? Com 15 para 16 anos. Lembra de alguma música? Tu lembra de alguma coisa? Sim, através, podemos já cantar, já vamos começar. Tu lembra, Jota? Ué, vamos fazer uma partinha lá, alguma coisa também, ué. Vamos voltar aí. Vamos ver com o Espírito, porque foi com ela, essa canção, a Vem Espírito, eu louvo a Deus, porque foi com ela que essa canção ficou tão conhecida, com a banda Rima, né? E foi uma experiência muito legal, porque não era para eu gravá-la. A gente chegou dentro do estúdio e o produtor estava lá e falou, não é isso. E por isso que a gente tem que ter, cada um com o seu talento, né? E ele assim, não, não é ainda assim. Agora vai só vocês três. Não é. Vai só vocês duas. Não é. Ele ainda não é. Agora é só você. Aí eu comecei a cantar. Ele falou, é isso que eu quero. Então, eu creio que até no meio da produção que está gravando, o produtor tem que estar inspirado, inspirado por Deus, o Espírito Santo ali, tocando, e ele sentir que é aquela inspiração que Deus está levando. E foi com essa canção que a banda Rima também é uma das canções muito conhecidas. Vamos fazê-la. Aqui, né? Aqui eu vim para dizer Que eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de ti Ó Espírito Santo, estou aqui Aqui eu vim para dizer Que eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de ti Oh Espírito Santo, estou aqui Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Essa música é maravilhosa O meu coração é o meu coração O meu coração é o meu coração O meu coração é o meu coração é o meu coração E aí, um trecho, então Do grupo Elas ABC do Crente Eita, vamos relembrar Veja só O meu coração é o meu coração O meu coração é o meu coração O ABC do Crente O que eu estou com a minha alma é o meu coração Ela foi Isso acostumou, né? Assim, essas coisas aconteciam Por exemplo, na banda Na banda Remagerê A Valéria tinha Tem até uma parte que foi ao vivo A Valéria Porque ela não estava ao vivo Ela não veio, gente Porque ela foi ganhar a neném E o pessoal Que a banda era muito alegre Era muito autêntica Muito simples Então a gente falava assim as coisas E nesse também igualmente A segunda gravidez dela Com a segunda filhinha E eu achei interessante Diferente de muita coisa, talvez Com dança Com performance Algo até diferente pra vocês No sentido de Não, vocês Vamos ter que fazer coreografia Também não só cantar É diferente um pouco, né? Olha, era muito natural isso, André Com a gente Porque como as músicas Já eram balançadas É meio difícil, né? Três irmãs em casa Balançadas juntas Não é muito óbvio A música tem aquela coisa Da expressão, né? Então no caso dessa música aí Não tem como ficar no alemão Agora é só levantar a mãozinha É, só muito quietinho É engraçado que quando a gente Ia cantar na igreja Aí, engraçado As igrejas mais tradicionais, gente Quando a gente ia cantar essa música Eu via lá no púlpito Os irmãos de terno E o pezinho estava mexendo Vamos pro rápido break Vamos terminar com música Pra gente terminar esse break Um pouquinho de música E volta também no outro Fazer barulho Fazer barulho Pra Deus Fazer barulho Fazer barulho Pra Deus Fazer barulho Fazer barulho Vamos fazer barulho A tristeza tentou Meu coração Que não posso parar O interessante é que você Cresceu com música E ia rodeado das irmãs E da família Sim Depois foi pro grupo de família Hoje você está solo Sim É diferente? É um sentimento diferente? É melhor É melhor porque Tá junto com os irmãos Sempre é ruim, né? É muito diferente É muito diferente Assim Em termos de companhia A gente se sente um pouco só Né? Mas a gente briga menos Briga menos agora Que tá longe Tem menos Brigava muito? É normal, né? Irmão então Meu Deus do céu Não, eu falo Não é por causa de carreira É por causa de ser irmão Ser irmão A briga é piorada Eu falo que os irmãos É algo de Deus Porque nos forja Né? E essa transição Pra carreira solo Aconteceu? Aconteceu assim Quando a gente vai Tendo uma carreira Porque o Elas Perdurou por quase 10 anos Né? E foi um boom Muito grande Algo que Assim Algo que nós É aquele versículo Da palavra Que você nunca ouviu Nunca imaginou Nem chegou no teu coração Deus preparou Pra aqueles que o amam Então isso aconteceu com a gente Não foi nada programado André Assim Ah, é assim Vamos fazer assim Daqui a 3 anos Vamos fazer assim Não Aconteceu E aí a gente vai Cantando Não é? Dançando Conforme a música Perfeito Aí Isso continuou Porque nossas vidas Não param Além de a gente ter A nossa vida Ministerial Nós temos outra Que todo ser humano tem Né? Então a gente casa A gente tem filho A gente Aí a gente Aí já começa a implicar Também os desafios De viagens A gente ficava 3 meses Fora Fazendo turnê Pelo Internacional Teve filho É complicado É complicado Porque pra homem Eu posso dizer assim Ah, o homem Fica até mais confiante Tem a mamãe lá Mas pra mamãe Que tá saindo É mais complicado Então são todos É uma das Dos motivos Que implicam também Né? De estar sempre Sempre junto Perfeito Então vem o trecho Estão aberto Cantando na Câmara De vereadores Aqui do Rio de Janeiro Em 2016 Veja só Roberto Não, foi mais tranquilo Assim Mas você Olha que você Me pergunha Eu tenho que parar Um pouquinho Uma Câmara de vereadores É um lugar diferente Já É, sim Foi um culto ali Ali foi um culto Que a gente foi Foi muito especial Porque as pessoas Por exemplo Eu costumo dizer Que eu tenho Sobrenome, né? Eu não tenho nome Eu tenho sobrenome É o Duelas Então as pessoas Não me conhecem Roberta Duelas É Duelas Então as pessoas Eu tava ali Apenas uma irmã Que foi louvar Então nisso O que faz a diferença O que viria fazer A diferença ali Não era o meu nome Mas era o Senhor Que estava na minha vida O que era o sobrenome E o Jota Que tá mexendo É o Marçu Eu falei Que nome diferente Marçu e André Porque geralmente É o primeiro nome O pai pega o nome dele A mãe pega o nome dele E bota no primeiro nome O teu foi o sobrenome Marçu Marçu é uma junção Do sobrenome de família Que a gente tem Isso foi uma ideia Lá atrás Eu vou falar Roberto não gosta de falar Lá atrás Lá atrás Lá atrás Não dá não Porque a gente A gente tem uma O diferente A gente eu e Roberto A gente trilhou um caminho Tivemos caminho diferente Porque ela Teve todo o embasamento dela Na música evangélica E a gente Naquela coisa de Da auto Subsistência Então a gente Como músico profissional A gente teve que trilhar Alguns caminhos Da música secular E na música secular Uma das coisas que você Que é impregnado na gente É uma Você tem que ter um nome Para te rotular Para você Então na época Eu me lembro Recém-sele Não da igreja Mas recém-integrado No profissionalismo da música E a gente criou isso aí Porque o meu nome Era um pouco muito comum Aí a gente na época Tiramos Eu falei A única coisa que pode mudar Nessa questão do nome É juntar o Martins Com o Soares Aí ficou Marçou Olha o Soares Ele enxiquezou Na verdade ele enxiquezou Deu uma diz Era Martins É Mercer Mercer Soares Soares Marçou ficou um negócio Tudo brasileirado Depois ele juntou O cara deve ser grego E tal Esse aqui é o CD Da Roberta Kremim Vamos fazer barulho Esse é um dos Estão nas plataformas Estão em todas As plataformas digitais Tem fazer barulho Tem o It's Possible Que é o CD em inglês Que Deus me oportunizou fazer Me faz um pouquinho Então de inglês aqui Vamos gastar um inglês Só se for a Eu tô pegando Todo mundo de surpresa Vamos gastar Vamos gastar um inglês Aqui um pouquinho Olha Você tá me pegando Mas com uma voz dessa Cantando Tem línguas estranhas Gente É bom E vou chamar o couro Agora eu esqueci Agora eu esqueci Eu amo Eu amo Eu amo Vamos mostrar aí também Já que tá em todas as plataformas Você pode acompanhar o áudio E o vídeo também Da música Nenhum Brilho Veja só Uma coisa muito interessante Deixa eu ver um pouco do clipe O seu primeiro álbum Foi também autoral Sim Sim Desafio É Foi um desafio Porque A gente tem toda uma Quando a gente vai fazer música Em um CD Tem toda aquela Estratégia De ter que ir até Nos artistas Procurar uma boa música É muito difícil Mas nunca foi a ideia De ter que fazer Na verdade eu gravei Porque eu tinha as músicas Não foi assim Eu vou fazer E vou fazer música Não Foi natural Isso Tem um minutinho só Pra terminar Meu Deus Tá rápido Vamos terminar então Com música Não tem jeito melhor Roberto Obrigado pela tua presença Tá bom Gente Quer saber mais Os contatos aparecendo aí Pra convites Em todas as plataformas digitais Você pode também ver Roberta Lima E acompanhar a musicalidade Vamos terminar com uma música Vamos cantar uma música alegre Então, que é onde a Roberta Lima está O pessoal já está acostumado Faz barulho Então A tristeza tentou me calar A angústia só me fez sofrer Foi como Jeremias Que sozinho sofria lá no calabouço De tanto apanhar Será que tenho que passar por isso? Carrego nos homens Carrego nos ombros As marcas de Cristo Mas é como fogo ardente No meu coração Que não posso parar De cantar e dizer Cristo é rei Fazer barulho Fazer barulho pra Deus Fazer barulho Fazer barulho pra Deus Fazer barulho Vamos fazer barulho Fazer barulho pra Deus Amém